O Marlos já é subindo de cabeça pra baixo Rebeta não, cara Acende o paraquedas, acendeu? Acende aí Acende o paraquedas Acende o paraquedas Acende o paraquedas Tem que levantar um pouquinho, Fabio Dejeitar um pouquinho só, Fabio Colocou o bagulho aqui também Aí, tem que aprender a fazer isso Botar mais um dureste Botar mais um dureste Aí, derreça Vai Marco, devagar Marquei Devagarzinho pra ele Trava, trava que estão prendendo o paraquedas A força da porra, não tá? Acabou gente, tá estalando a boca lá Pai, vai devagar, vai Isso aí Soltura aí, devagarzinho O balão tá indo É isso aí Foi que foi Foi que foi Acesse o nosso site www.sd.com.br